Luiz, para de fazer isso. Olha a garrafa. Olha o cheiro. Você vê que com a estiagem os peixes morrem e acabam virando um banquete. Mas engraçado que as garças não vieram pegar, né? Tem bichos que não comem chimoros. Tem bichos que não comem chimoros. Eu não comem chimoros. Meu, dá uma dó ver esses bichos que não sacam nojenta, não dá? Não, é tartaruga, né? Não, tartaruga é só o bicho de tartaruga do bicho. Tartaruga é só o bicho de tartaruga do bicho. O resto é o ejabuti, o ejabuti. Tem lugar que eles falam em cagada, né? Tem um cagado que ele é maior rápido. Ele tem uma ponta, né? Acho que o ejabuti tem uma unica, assim, ó. Que ele fura, que ele aperta. Não aqueles enormes? Pegar não soltam mais. Porque ali é... Eu sei. É o bicho de ejabuti. Só que... Só tem um. É, né? Tá matado tudo? Mas... Bem trompado, né? Só que ele aguenta uma pessoa... Ele tem um na natureza, que ainda tá no Galápagos. E tem o outro no... Cativeiro. São os únicos... São os dois elementos que vivem. São o macho e o artigo. Com o macho e o artigo. Quando lá está, eles vão... Tchau, Tchau.